O que é o lado da... qual é esse lado aqui mesmo? Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí, pelo Mato Agal? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, gente, pra um vídeo que vocês pediram muito pra mim. No meu último vídeo, reagindo a Vandressa, o corte da Vandressa, apareceu muito comentário pedindo isso. Que foi a batalha entre os dois cremes infantis. Moana versus Tiana. Tiana botoxada versus o cabelo cortado na embalagem da Moana. Quem vai vencer? Não sei! Ah, então hoje nós vamos testar. Lembrando que esses dois cremes tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui em cima. Você clica no izinho do canto da tela e aí você vai ver os dois vídeos que eu deixei. Então, aquele que você gostar mais no meu cabelo, você corre na resenha dele pra ver o resultado dele por inteiro. E lembrando, tô aqui com a minha toalhinha de malha anti-freeze, gente. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu tenho a minha perfumaria online, que tem produtos anti-freeze, cremes, escovas. Tudo que eu uso aqui tem na nossa perfumaria online, que é a minha perfumaria online. A loja é Niali, www.niali.com.br, gente. Acesse aqui na descrição. Dá uma força lá pra gente. Acesse aqui na descrição. Toalha anti-freeze de malha. Essa daqui é de borboleta, eu vou mostrar pra vocês. Fronhas de cetim, toucas de cetim. Vou usar a escova Tangle Teaser, que é anti-quebra, pro cabelo não quebrar. Ela é uma escova inglesa, gente. É super chique. Também tem na nossa loja online. Então, acesse aqui na descrição ou aqui no linkzinho do YouTube Produtos. E vai direto pra nossa loja, que lá tem bastante coisa legal. Tá tendo novidade, tá tendo promoção. Tem produtinhos da Lola, com até 39% de desconto, gente. Tá rolando desconto na nossa loja. Vai lá que você vai gostar. Dá uma força aqui. Estou aqui com a minha toalhinha. Olha que linda a estampa. Ela é uma toalha anti-free, gente. Uma toalha de malha, pra cabelo cacheado. Você não pode perder. Meu cabelo, gente, já tá querendo secar. Então, eu vou passar um pouquinho do borrifador. Passar aqui na ponta, porque aqui na ponta aqui tá mais... Agora tá mais úmido, principalmente nas pontas. A raiz já tava úmida. Pra quem é novo aqui no canal, como é que vai funcionar? Eu vou cortar meu cabelo no meio, aqui, no meio. Estão vendo? Separo meu cabelo no meio. De um lado eu vou usar um creme, e do outro lado eu vou usar outro. Nós vamos comparar o resultado dos dois. Pra mim demora, viu? Esse tipo de vídeo, gente. Mas pra vocês é super rápido. Eu já vou aparecer aqui de cabelo seco. Hum... Desse lado, eu vou usar Moana. E do outro lado, Tiana. Gente, eu amei esse creme da Moana. Pra mim, é o melhor do ano. E atenção, Brasil, a partir desse momento com a galera. Melhores do ano. Do ano. Eu coloquei como um dos melhores do ano que eu fiz o vídeo aqui. Maravilhoso. Prontinho, gente. Finalizei. Aí agora eu vou finalizar com o da Tiana. Só que aí, ó. Meu cabelo já tá querendo secar. Então vai ter que molhar de novo. Música... Aí agora eu vou usar o da Tiana, gente. Desse lado. Música... Prontinho, gente. Finalizei os dois. Passei bastante creme nos dois. Agora eu vou deixar secar. E vou trazer aqui o resultado e a gente vai analisar qual lado está melhor. Bora lá. Tá aqui, gente. Voltei. Vamos agora analisar. Lembrando, então, que desse lado tava Moana. Ficou até com mais volume. E desse lado ficou Tiana. E eu já tenho várias coisas pra falar. Mas antes, vamos olhar de pertinho. Então aqui é o lado da Moana. Os dois ficaram com um pouquinho de frizz. Mas acredito que é por conta do tempo, tá, gente? Eu não acredito que é por conta do creme, não. Entendeu? Mas depois dá uma olhada na resenha, tá, gente? Ó. Aqui Tiana. E aqui Moana. O da Tiana foi feito para cabelo crespo. O da Moana foi para cabelos ondulados e cacheados. Ambos são da Seda. Ambos são cremes infantis. Porém, eles estão fazendo muito sucesso, gente. Porque o da Moana tá dando muito o que falar. Porque ele é muito definidor. Ele é muito gostoso. Ele deixa o cabelo muito bom. E o da Tiana também. Mas principalmente o da Moana. Eu vou falar para vocês. O lado que eu mais gostei, não teve. Porque, gente, os dois eu não achei que ficou tão bom assim. Fazendo só de um lado do cabelo. Se você assistir minhas resenhas. Quando eu passo creme no cabelo todo. Dá um outro resultado, gente. Então vai na resenha depois. Vê qual que você se interessa e vai na resenha. Eu gosto mais do lado da Moana, gente. Porque eu testei ele no meu cabelo todo. E sei que Moana deu mais certo no meu cabelo a longo prazo, viu? A longo prazo. O que eu percebo? Que o lado da Moana ficou mais soltinho. Ficou um cacho mais soltinho. Ignorem o frizz, tá, gente? Porque também é o tempo. Eu não considero que o frizz é por conta dos cremes, tá? De ambos os lados. Eu senti que o meu cacho ficou mais soltinho com o da Moana. O cacho com a Tiana ficou um pouco mais pesado. E tem um porquê. Vou explicar para vocês. Calma. Isso não é negativo, gente. Isso não é uma crítica. Isso é uma informação. E aí você vai pegar essa informação. Analisar. E ver o que vale a pena para a sua filha. Para o seu filho. Ou para você. Seja lá quem você quiser finalizar o cabelo. O lado da Moana ficou mais soltinho. Porém, contudo, o volume eu senti que é quase o mesmo. Mesmo um ficando mais solto que o outro. Esse lado aqui, por ele ter ficado mais pesado. Ele deixou um cacho mais denso. Então você vê que o cacho desse lado é mais grosso. É tipo um Babyliss aqui, né? É um cacho mais pesado. Mais grosso. Mais junto. Mais grudadinho. E aqui é um cacho mais soltinho. Mesmo que na filmagem não fique exatamente isso. Pessoalmente é bem claro, tá gente? Então eu estou falando o que eu vejo pessoalmente. Mesmo que na filmagem se fica confuso na filmagem. Não se enganem. Eu estou falando pelo toque. O lado da Moana ficou um pouco mais durinho. Por quê? Ele parece ser um pouquinho mais definidor. Deixou meu cabelo um pouquinho mais durinho. O lado da Tiana parece ser mais hidratante. Então deixou meu cacho mais macio. O volume, eu vou ser bem clara. Por mais que os dois estejam iguais agora. Esse lado aqui da Tiana deu um volume a mais. Eu não sei porquê. O certo era Moana dar mais volume. Mas eu vou falar pra vocês que isso não importa. Porque volume é uma coisa que você pode manipular. Olha agora, por exemplo. Como eu estou mexendo nos dois, ficou o volume igual. Porque quanto mais você mexer, mais você manipula esse volume. Então, volume não importa. Porque depois você pode incentivar ele. Definição. Os dois definiram. A diferença é que um definiu com mais peso. E o outro definiu com mais leveza. Mas nenhum dos dois é aguado. Nenhum dos dois é fraco. Ambos são definidores e bons. Porém, um mais pesado e o outro não. Então, normalmente, cremes pra cabelo crespo contém muito óleo. Porque cabelo crespo precisa de mais óleo. Sendo assim, quando eu aplico um creme de cabelo crespo em um cabelo ondulado ou cachado, ele acaba dando um aspecto pesado no cacho. Quando eu falo pesado, não é negativo. Eu falo apenas de um aspecto. É um cacho mais grosso, um cacho mais denso. E a maciez também por conta desse óleo. Então, eu acredito que o da Tiana talvez tenha mais óleo, viu gente? Mas a seda não coloca composição. O da Moana, eu já acredito que é um pouco menos. E é isso. Como o crespo, ele precisa de algo mais forte, acaba sendo mais forte no meu cabelo. Como o cacheado pode ser um pouco mais leve, se nós compararmos, né? Você vai acabar vendo um pouco mais dessa leveza. Então, tá aqui, gente. Esse é o resultado. Achei que ambos definiram. Achei ambos interessante. Contudo, um é mais pesado, deixa o cacho mais pesado. E o outro deixa o cacho mais leve. Um ponto aqui que eu senti que a Moana é melhor. Se ambos definiram a única diferença que um pesou e o outro não, isso não é negativo. Tudo depende do que seu cabelo precisa. Às vezes, você quer esse peso. Às vezes, você não quer. Você quer leveza. Então, não é ponto negativo o creme ser pesado, tá? Agora, uma coisa que eu realmente achei negativa é que eu senti pessoalmente no espelho, tá, gente? O lado da Moana ficou com mais brilho do que o lado da Tiana. A Tiana, no espelho, claramente, o meu cacho ficou mais opaco. Grosso, denso, mais grudado. Contudo, opaco. Talvez você não sinta isso no seu cabelo. Talvez você não sinta. E aí, tá tudo bem. Mas se você sentir, você pode passar um olhinho finalizador, um olhinho reparador, que ele já traz o brilho de novo. O brilho é igual volume, gente. O brilho também dá pra manipular. É legal uma máscara e um creme que traga um brilho naturalmente? É. Mas brilho, você pode trazer, às vezes, com um olhinho reparador também. Naquele momento, você consegue trazer brilho pro cabelo. Mas tá aqui minha opinião do que eu senti, tá, gente? Mas agora, segundo o que vocês estão vendo, o que vocês sentiram? Me conta aqui nos comentários, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e apertar o sininho. Eu fiz esse vídeo porque vocês pediram. Eu ofereci vocês começarem a pedir bastante nos comentários. Então, eu quero muito aqui nos comentários qual vídeo que vocês querem. na próxima saga. Coloquem aqui. Obrigada por terem assistido e beijo! Acessórios anti-friz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim. Tudo isso na loja Niali. www.niali.com.br Perfumaria especializada em acessórios anti-friz. www.niali.com.br